Pelo menos a gente traça o tempo Vou largar em décimo Caralho, mas... Vou largar em que posição, né, hein, bicho? Eu acho que, tipo assim, deve ter contado dos disparificados o melhor tempo, sabia? Calma aí que eu vou ter que mexer aqui no carro aqui que tá brabo, filhão Não tá dando pra correr, não Vai bater lá na primeira, vai bater na rua Vai bater no ruído ali, vai dividir em curva Não, eu não vou... Acabar me levando É uma parada que largando atrás De jeito que você tá, não é vontade, não é? É foda Calma aí que eu vou fazer aqui Cara, tem uma estratégia aqui que eles botaram pra mim aqui de uma parada, mano Eu não sei se abre ela Caraca, eu tava usando o setup errado, tu acredita? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ver se vai O pior, cara, é que tu vai... Pô, vou trocar tudo aqui, irmão Vou trocar a porra toda Eu também vou mexer, cara Eu também vou mexer, cara Não vou ficar com isso aqui que a máquina botou, não E vai gostar E vai gostar Aí depois... No primeiro... Cara, eu não gosto desse pneu branco Não vou correr com esse pneu branco Não vou correr com esse pneu branco Vou botar o amarelo Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Tô pronto também Mas eu tenho que ver o Léo aí Também Tu sabe que posição eu tô largando, Maio? Décimo, né? É... Sexto Ah, então... Pior ainda, né, Léo? A palavra fica mais ridícula aí Ué, mas e as punição que os cara tem no grid? Tu não viu, não? Mas eu tava com o segundo tempo, Maio Mas eu tava com o segundo tempo, Maio Agora aconteceu, ó... Hã? Todo mundo foi descalificado, pô! Que isso? Olha que me empurrando Ai, meu Deus Bicado... Aaaaai! Huckenberg, filha da puta! Agora eu quebrei o bico, fudeu, meu Coração Cuidado Bom, turnê, cara Já botei o bom turnê já Eu vou com boxe, a raça subia, acabou a corrida, pô. Vou remar, vou remar tudo de novo. Toma, tô em oitavo. Toma, eu tô com o rico quebrado, pô. Dá pra plugar, não. Caraca, maluco. O Ricardo para, todo mundo para atrás dele, filho, porra. Porra, que ódio, maluco, desse jogo, tô ficando com raiva já desse jogo. Porra. Quebrador de bico dos inferno. Porra. Entendi. Essa merda de trenzinha aqui é foda, mano. Porra, acaba com a corrida de qualquer um. Pô, me comprei com o outro, né? A corrida, né? Vai correr. Caraca. Olha, é aqui a entrada de boxes. e aí de quebra o vandorne ainda para na minha frente parou junto contigo no box tá em que posição maia? que isso mano, eu gosto de correr em Spar ai se eu falar para você que se eu falar para você que meu bico direito está com vermelho e alaranjado e o esquerdo está amarelo e eu estou conseguindo manter o carro na pista não sei como eu estou não vai acreditar filho o nível está correndo de que maia? é raiz a raiz é um carrão pode ir eu estou viciado galo, não está mal não que isso cara? não vai não pra mim não é pô minha vitória foi tudo com a raiz ô maio eu estou viciado pô eu estou viciado pô mas pô o cara está com a raiz e é viciado e com o outro carro ele não é viciado é isso? não não ele joga bem ah tá deu ruim, deu ruim vou para o box de novo caraca maluco que isso branco vamos botar o pneu branco não tem jeito não 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 a gente vai a corrida já foi pro sal não que dia ta interferência no teu rabo porra ta de sacanagem repita eu estou pedindo o pneu médio bota porra o pneu médio aí pra mim porra que engenheiro burro Cheguei no Gasly Agora só quero ver se o Gasly vai quebrar meu bico Forcei, foda-se Ai, chuva daqui a 10 a 15 minutos, hein Tem que ficar menos de um segundo Décimo oitavo Último na verdade, Serotti que bateu Agora eu vou pra trás do viado Se tiver um certificado, eu volto pra dele Agora vai E aí 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 O carro tá perdendo a aderência Tá ficando mais difícil de contornar a curva com o bico quebrado Quanto tempo você bora uma volta? Uma volta Uma volta? Meu melhor tempo é 2 minutos e 12 E aí 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 Eu vou começar a pilotar diferente aqui Porque Já percebi que A asa tá fazendo sair muito na escurva E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa, Léo. O carro piorou, filho. O carro piorou. Tá em que posição, Maia? Tá em que posição atrás de mim. Não, só o terceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você sabe que eu tô mais rápido, Maia. Não abre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Eita, primeiro corte de curva aqui é na ruja agora, hein? O carro não virou não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já vi que quando eu for parar no box, eu vou perder o maior tempão, porque tem que consertar a bio. Vamos lá. 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 Eu sei que essas condições são difíceis, mas segura a onda. Acho que a pista ainda não está pronta para os intermediários. Caraca, ele abriu mais um segundo. Aff. Cara, não para agora não, cara. Tu vai perder tempo. Ih, tem um carro quebrado aqui. Quem é? Ih, alguém quebrou o carro. Não entrou sem ficar por causa de quê? Para vocês não, né? Quebraram o carro não, né? Eu quebrei agora. Pô, fala sério, mano. O que quebrou? O Hamilton me quebrou. Tá, 64% do meu pneu. E agora? Por que que esse troço não ativa logo para eu entrar no box? Se não, eu vou acabar entrando no box e botando pneu rápido. Não, eu vou acabar o seu carro. Meritiffryelipus, vamos lá. Tudo bem? Estamos muito perto do ponto de mudança. Continue na pista se estiver no living. Mas assim que chegar ao limite, venha colocar os intermediários. A diferença só aumenta. É, realmente, a estratégia do box foi errada. Eu falei pra tu, cara. Só entra no box quando o DRS for desativado. É, agora já era. Fui mal. Ó, chuva fraca pra forte em 15 minutos, hein. Opa! Ó, já me deu uma nova estratégia aqui pra fazer. Ah, tá pedindo. Não muda, não muda de pneu. Continua com esse pneu aí, Maia. O verde, o verde, né? Então, mantém ele, que a chuva vai aumentar. Pode manter. Não entra no box pra trocar, não. Que a chuva vai... Não, cara. Não muda pra azul, não. É o verde mesmo. Eu não tô já me conseguindo ficar em pé. É, em pé. Não tô conseguindo já me manter na pista que vai com esse pneu. Nossa, o Bottas foi embora agora. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Parece que algumas equipes estão trocando para os pneus intermediários. Se precisar, vem a patroxia para a gente... O Vettel já tá no box. Ah, o DRS desativado, ó. Ah, o DRS desativado, ó. Ok, confirmado. Tem que ver, tá? O DRS vai parar. Não tem que ver pra parar. Tem que ver mais que vai parar. Porra, é safado do Hamilton, mané. Você sabe que tem que ter essa prova, ó, dessa parte aqui pra lá. Eita, eu não consegui passar a rua de filho, perdi a terceira posição aqui por Sainz. Não vai precisar botar o azul não? Não, botei o verde. Botei o verde. Mas eu acho que eu fiz... Não sei. O carro não tá muito bem não, viu? Tá saindo muito, filho. Tá derrapando muito. O combustível está a três voltas acima da merda. Vamos usar a mistura três logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o tempo de quem? No líder? Vamos ver quanto estão rodando. Mais ou menos. A diferença de tempo para o líder é de 25,6 segundos. Nossa, o Vettel está 25,6 segundos na minha frente. Sabe quem vai ser a volta mais rápida da prova? A minha. É porque ficou quando estava seco. Caralho, caramba, filho. Meu velho. O Vettel passar aqui que ele vai ser o primeiro a passar. Eu falo quando é que ele tá virando. A diferença de tempo no carro de trás é de 25,9 segundos. Na... Nao, Rouge, filho. Não tenha vergonha de frear, não, viu? Não dá pra passar a batida ali, não. Nao, Rouge, não tenha vergonha de frear na subida, não. Paca devagarzinho. Pé embaixo, pô. Pé embaixo. Pé embaixo é muro, filho. Freio, freio, freio. Pé embaixo é muro. Certo é tirar menos, esses aquelas são foda. Eu não vou ver pra fora. Não, eles são loucos na largada, mano. Na largada eles são loucos. Paca, eu tô com a minha frente, eu vou segurar todo mundo. Até o batido. Ou então... Hum, eu não mexi não, cara. Sim, sim, sim. Eu era pra ter mexido, mas eu não mexi não. Eu acabei esquecendo a minha... A minha... A minha era de... Dois minutos e dois. A minha asa tá dois. Ok. Se eu estiver virando por dois minutos e dois, parabéns. Tu tá virando junto com o líder. Não, eu tô virando nem perto. Não, eu tô virando nem perto. Não, eu tô virando nem perto. Esse cara tava na minha frente, tava vindo, cara. Tava vindo, cara. Tava vindo, 4 minutos e volta. A diferença de um tempo para o carro da frente é de... 3,4 segundos. Porra... Eu ia chegar entre os 10 ali, cara. Se o Hamilton não me bate. Que agora que eu ia voar, mano. E eu já... Quando tu parou, Maia. Eu também já tinha pedido pra parar também. Eu ia trocar naquela hora, cara. Aí quando eu vi, eu recebi um toque atrás. Na curva, filho. Que nem chance. Eu vou anotar aqui. Raikkonin. E... Ele me tirou de uma corrida e o Hamilton me tirou de uma corrida. Tô ligado aqui, ó. Mas já sumiu, já. Quem será? Aí os troll, os troll. Ok, tudo lindo. Eeeeeeeeeeeeee! Se quiser ver a corrida emocionante, olha pra minha câmera e botar as partes no trás. Deixa eu ver. Tô figurando! Ta em quinto. O teu companheiro de equipe Kevin Magnus Tem babando aqui atrás É ele mesmo Qual é o comando que eu dou aqui pra equipe Pra ele rejeitar a posição Porra, não faz isso não porque o Vandor me atrapalhou pra caralho Tá tranquilo Sabe qual é o bom? É que os caras dão essas porradas na traseira E não quebra a porra do bico E tu quebra o carro É isso que eu fico puto Você está na terceira posição A diferença do carro da frente é dele 18,5 segundos Ele está com os intermediários novos Certo A diferença atrás é de 3,9 segundos Ele está com os intermediários novos Nossa diferença para a ponta é de 28,0 segundos Fim da estratégia de mid-stop Quantos porcento? 16? Vai até o final Vai até o final Não vai embora Se o da frente parar tu para Deixa eu botar aqui Se alguém entrar no box eu sei Caralho, está forte Caralho, está forte O que você ainda está com uma vantagem considerável? Vantagem do que? Vantagem 1 Pelo menos olhando aqui no radar Está 1 segundo na frente Está 1 segundo na frente 1.2 Agora baixou para a minha segunda Agora não é mais considerável não Já botou no ar Aí vai virar impressionante Agora que eu quero ver Chegou a vaca Cuidado que foi aí que eu quebrei Não, não foi ele não Olha só a rabiada A rabiada e o Magnus voltam do lado Agora vai Agora vai Vai misturar a tiga O toquezinho da chuva vai dar para os dois O toquezinho da chuva Pô, tu não está gravando não né cara Pô, tem que gravar pô O Rukenberg vem para a festa amigo E se esperar mais um Por quantas voltas ainda Falta 4 Daqui a pouco eles vão trazer o Ocon também O Rukenberg está na festa A diferença deles é só Aí a pista melhorou hein Um palmo Vamos dizer assim Um palmo de distância Não, dá para ir Eu fui até 68 Só que tu vai rabiar um pouquinho mais O pressão mesmo E se rabiar E se rabiar Tu sabe que aquela rabiada é errada Tchau, tchau Vai passar a Kevin Magnuson Vai passar o Rukenberg E o Ocon se brincar ainda passa também E lá vem ele E lá vem o homem O Dinamarquês está com a faca nos dentes amigo Olha lá Já botou, tirado e tirou Na mesma hora Nela no mesmo local Vamos ver Quem espalhar agora nessa curva Pode se dar a mão Fez bem, fez bem Os três fizeram bem a turma Mas o Magnuson vai tentar hein Ele vai tentar Ele vai para o Mermuzo Lá vai o Magnuson Lá vai o Magnuson Ele está no Mermuzo Olha o toque Olha o toque Olha o toque Eu falei que ia tentar agora Olha o toque Olha o toque É fim de prova Não pode Não pode Não pode Não, o Ruken Não pode Chuveram Ainda vai chuveram Magnuson Ele tomou uma punição de 10 segundos Não, Magnuson Ele está inteiraço na corrida Interaço Ele veio para ser outro destaque Ele falou que quer tirar mais um Ele perdeu o bico Olha detalhes no carro do Kevin Magnuson Tem um pedaço de pneu ali na lateral dele E a do Maia Está com um problema no carro Magnuson Veio para Olha lá Sem bico Cara não Não acredito É aerofólio Aquilo ali na frente Do carro É por cima de ferro O carro das máquinas Uma porrada daquela ali O cara tinha que perder o bico Caralho Ele está segurando todo mundo Ah tá Mas como é que tu vê esse bagulho aí Você está enfiando Telemetria ativada Telemetria ativada Detalhes O Magnuson vai para pagar a comissão E a corrida dele vai embora A corrida da Raja A Raja está muito remontada no paddock Está apagando a punição Não pode mexer no carro Não pode mexer no carro Agora pode Apagou a punição E vai voltar no décimo quarto E a fim de prova Para o Magnuson Pode estacionar Mas você está bem Está com uma volta a menos De ter mil Tu ainda vai ser mal um ponto Mano Não Pela regra do Mark Eu não sou um ponto não Porque Não Não Pela regra Pela regra do Mark É ótimo Oi? É mesmo? Se bater no pontua Por exemplo Imagina Mônaco Bateu todo mundo Acabou Ele que estava comigo na frente E levou Olha só A teoria faz até sentido Se você foi desclassificado Você não terminou a prova Se você não termina a prova Você não fez colocação nenhuma Você não terminou Faz muito sentido Eu também discordava Não, cara Mas não tem isso não Se a regra da FIA Se por exemplo Tem cinco carros Só para completar Isso já aconteceu Na vida real mesmo Em Mônaco O sexto lugar O último que bateu Ele chegou em sexto Não, não, não É porque terminou a corrida ali É porque terminou a corrida ali Ele vai pontuar como se tivesse chegado em sexto Ele chegou em sexto Mas não pontua Não, mas Na regra normal Não, cara Na regra normal pontua Só se terminar a corrida Pontua, cara Não, cara Só pontua Olha só Só pontua Se a corrida foi interrompida Naquele momento ali Antes dele bater Ou sei lá Na volta do líder Entendeu? Por exemplo O cara está duas voltas atrás Está vendo o Hamilton O Leclerc Vamos dizer o Leclerc Se do Hamilton para baixo Todo mundo quebrar Quebrar quando? Quebrar quando? Quebrar agora? O Pierre Gasly quebrou Magnussen quebrou E o Ericsson Foi o último a quebrar O Ericsson vai pontuar um ponto Ele não completou a prova Mas ele vai pontuar Não, eu acho que ele não completa a prova Não pontua Está doido, cara Depende de quantas pessoas Vai pontuar Não, não Vamos supor Terminaram a prova Sem o carro O sexto carro Não terminou Porque curou Peniu três voltas antes Pontua Pontua, pô Não, acho que ele só pontua Se ele estiver na volta do líder, cara Se ele estiver Uma volta atrás do líder, não Tem isso também Olha só Não é pela volta do líder Se o carro quebrou Ele tomou voltas e voltas Então ele não pontua Não, filho Se terminou ali Por exemplo Está no final da corrida agora Se você tiver duas voltas do líder Você não vai pontuar Terminou a corrida agora Anula a volta, cara A última Se tu Estou te falando Pô, pô Se em Mônaco Quebrar 15 carros 5 completar O último A ter quebrado Dos outros 15 lá Ele vai ser o sexto colocado E aí Pô, pô Pô, pô Pô Vê aí Não pontua se não chegar entre os 10 Mas como ele botou a tabela P15 Tu fez um ponto Foi o último a quebrar daqueles ali A CIDADE NO BRASIL E como podemos ver É hora do pódio Conforme os pilotos aparecem Um deles com seu macacão vermelho conhecido Se dirige ao posto mais alto Mas então quer dizer que você pontua, Maia É, nesse caso aqui Eu não pontua Eu não cheguei entre os 10 Não, mas você não conclui Se tivesse 5 carros, por exemplo, eu pontuaria Mas você não conclui o 90% da prova, não é isso? Não é isso que eu entendi ou eu entendi errado? Nesse caso aqui eu conclui Mas se eu tivesse concluído Eu pontuaria Ah, entendi Se eu tivesse entre os 10 Só sobrasse 9 carros Eu feria o décimo Aí eu pontuaria Mas não, no meu caso Mas não, no meu caso eu não pontuo Entendeu? Olha lá De acordo com ele aqui O décimo foi o Remington Eu fui o décimo mais E o Léo o décimo século Isso aí Então, beleza, beleza Mas se eu estivesse em nono Eu só pontuaria Por exemplo, em décimo Eu só pontuaria Se eu estivesse em 90% da prova concluída Entendeu? Contra fatos, não é argumento Se o Léo tá certo, então Não é nem 90% Na verdade, não é nem 90% da prova concluída É 90% da distância do vencedor Ou seja Se tiver a corrida E aconteceu um acidente Bater todo mundo E sobrar Só aquele carro E aquele carro vier a quebrar É 90% Daquele último que sobrou, entendeu? 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 Ah, é 90% É 90% da quantidade dos carros, é isso? Você tá falando ou não? Não Da conclusão da prova? Não, não, não O vencedor pontua automaticamente Quem venceu é o último que sobrou, concorda? Ok Não necessariamente ele precisa ter feito todas as voltas Quero dizer o seguinte O vencedor pontua automaticamente Os demais competidores necessitam completar 90% da distância do vencedor Ainda que o segundo, por exemplo Se o segundo tomar É, um exemplo Uma outra clima Tomou 10 voltas do segundo colocado Do primeiro Ainda que ele termine a prova Ele não pontua Ah, entendi Então ele pode Entendi, entendi Ele não pode tomar Eu acho que ele não pode tomar uma volta do último cara É isso? Uma volta não Vamos supor A Procurador tem 30 Tem Sei lá Tem volta O vencedor foi e fez as 100 voltas No caso aqui você tomou uma volta então Não, não tomei uma volta aí Isso aqui eu tomei várias voltas Porque eu fiz é faltando Faltavam 5 voltas Entendi Faltavam acho que 3 ou 4 O Magnussen ficou com uma volta atrás O Magnussen foi a sua frente Ficou com uma volta atrás Sim Faltavam 3 ou 4 Como o Leo falou Ele tem razão Agora, por exemplo Se a corrida tem 100 voltas Se o vencedor fizer as 100 Aquele que não fizer 90 voltas Independente de quebrar Ou concluir a corrida Ele pontua Ele não pontua Ele tem que fazer mais 90 voltas Para ser mais 90% do vencedor Entendeu? Entendi É a parada Eu não sabia essa regra não Mas já está aqui Está escrito aqui Não, tem um campeonato Que eu disputo aí Que os caras colocam Tipo Se você concluiu É 90% Eles falam 90 né 90% Da corrida Você pontua os valores Mas pela metade Você pontua a metade É Dos pontos O bagulho da metade O bagulho da metade Que eu sabia É que a corrida é interrompida Até uma determinada parte Aí todos os carros Daquela colocação Ganham metade Já aconteceu isso uma vez A corrida tem que ser interrompida Pela da chuva E não retornou Aí o pessoal ganhou metade Da pontuação Naquele momento Da prova Enfim pessoal Pô, estava aí Estava mandando bem